Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu trago aqui mais um vídeo pra vocês, vou falar sobre água com limão, tá certo? Então já peço pra você deixar o seu like, o seu joinha aqui embaixo, se você se interessa nesse assunto. Se você não me conhecia, se inscreva no canal aqui embaixo. Depois de se inscrever, ativa o sino que fica ao lado, pra você receber notificação, um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Bom, pra quem não sabe, aqui no canal já tem alguns vídeos em que eu falo sobre água com limão. Cada um eu falo sobre um aspecto, tem um que eu ensino como fazer, outro em que eu falo sobre a temperatura da água, se é quente, fria, morna, enfim, temperatura. Outro em que eu falo sobre com água ou sem água, só o limão espremido, então vai dar uma pesquisada aqui no canal que você vai encontrar eles. Mas hoje eu vou estar falando sobre algo diferente, né, sobre um outro aspecto também envolvendo a água com limão. Porque em um desses vídeos eu recebi um comentário de uma pessoa perguntando o seguinte, Posso colocar adoçante pra ele não ficar muito azedo? Como eu considerei essa pergunta bem relevante, não que qualquer outra não seja, mas que eu considero que essa seja uma dúvida de muita gente também, eu resolvi então compartilhar a minha resposta em forma de vídeo pra quem sabe também ajudar tantas outras pessoas que tenham a mesma dúvida. Então se você também tem essa dúvida ou pelo menos quer se interessar no sentido de se informar mais sobre isso, curiosidade, acompanha o vídeo pra você entender melhor sobre o que eu acho sobre isso. A minha resposta pra essa pessoa foi a seguinte, de que eu não costumo recomendar, embora seja possível. Vou explicar o que eu quis dizer. É possível colocar adoçante na água com limão ou no limão puro pra que ele não fique tão azedo? Poder pode, foi o que eu disse, porém não é o que eu costumo indicar. Por quê? Porque, primeiro, existem tipos de adoçantes. Alguns deles eu não recomendo por uma questão simples de que eles não fazem bem a saúde. Podem trazer problemas de saúde a longo prazo. Então vai por aí. Ah Henrique, mas tem aí um adoçante X que é mais saudável, é mais natural. Tudo bem? De fato. Tudo bem? De fato existe. E por isso que eu disse que é possível. Mas, se é uma coisa que você pretende ingerir de uma forma frequente, né? Você, de repente, quer ingerir isso bastante, várias vezes, não só uma vez na semana, né? Esse tipo de bebida. Eu não considero uma coisa muito interessante você ficar colocando adoçante, adoçante, adoçante. Porque se você for ingerir várias vezes, você vai ficar ingerindo várias vezes o adoçante também. E eu acredito que a ideia, quando você vai tomar a água com limão, ou limão puro também, é você realmente apreciar aquilo. E não mascarar, embora ele tenha essa acidez, esse gosto mais azedo. Ainda assim, tenta acostumar o seu paladar, porque aos poucos você vai se acostumando. Então isso vai ser também algo interessante para a sua reeducação alimentar se adaptar com esses novos gostos dos alimentos, entendeu? Porque se você pega um alimento desse e você mascara, né? Colocando algo para adoçar, você meio que não está acostumando o seu paladar. Ou melhor, você não está desacostumando o seu paladar com o paladar doce. Então, até que ponto essa água com limão, ou limão puro, repito, ele vai ser algo tão benéfico assim a longo prazo? Já que a longo prazo a ideia é que você habitue o seu corpo a comer de forma saudável, de uma forma natural. Sem que isso seja penoso, um sofrimento para você. Então, uma das estratégias para que você alcance isso é que você, digamos, readapte o seu paladar para o que é mais natural. Agora, se você pega uma bebida dessa, natural, mas coloca um adoçante, mesmo que seja um adoçante natural, eu repito, o paladar está vindo aquilo como doce, como agradável. Então, sabe? O seu paladar acostumado ao doce, se for um doce um problema para você, você não está desacostumando ele a isso. Pelo contrário, você está meio que só que talvez se enganando, sabe? Com isso tudo. Fora o fato de que uma vez eu ouvi um nutricionista, né? Um colega de profissão falando a respeito dos adoçantes e eu meio que concordo com ele que ele disse o seguinte, até mesmo um adoçante que seja considerado como natural. Ainda assim, a gente não tem, pelo menos eu não li nada a respeito, né? De estudos a longo prazo mostrando a eficácia ou não desses adoçantes, mesmo os que são taxados como naturais. Até que ponto a longo prazo eles são seguros ou não trazem nenhum probleminha de saúde, nenhuma alteração metabólica negativa. Vocês entendem? Então, ah, é natural, é. Mas a gente não tem uma noção em termos de análise, em estudo com os seres humanos, a longo prazo os seres podem trazer algum resultado que não é tão desejável assim, entendeu? Então talvez seja realmente interessante, talvez não, é interessante que a gente realmente prefira o mais natural possível. E se você pega um limão, o que é o natural? É você consumir o limão e não o limão misturado com uma coisa que adoce ele. Mas tirando essa possibilidade de efeitos negativos, que eu não estou dizendo que vai trazer algum efeito negativo, é uma possibilidade, tirando isso, lembrem daquilo que eu falei do paladar, sabe? As pessoas que sofrem com compulsão por doce, elas têm que reeducar o paladar. E fazendo esse tipo de mistura, o limão com o adoçante, ela não está reeducando o paladar, no sentido de mudar os seus hábitos do doce, já que ela está colocando algo que não é doce, mas está transformando ele em doce. Então, pensem nisso. Independente da possibilidade de um ponto que eu trouxe, o outro é algo realmente mais prático no nosso dia a dia e, de fato, ele pode ser algo que, digamos, ajude a dar um respaldo aqui no que eu estou trazendo, no sentido de a gente realmente preferir usar o limão sem o adoçante. Agora, é só a nível de fechamento para vocês entenderem melhor, né? Vamos supor uma pessoa que nunca tenha ingerido o limão ou ele puro com água e, por ser a primeira vez, a pessoa, poxa, vou colocar com o adoçante para eu meio que, né? E me acostumando aos poucos. Vai ser um problema isso? Provavelmente não. A questão toda que eu trago aqui é em relação a quem pretende usar a água com limão ou limão puro, como eu disse já, de uma forma frequente. Adicionar isso na sua rotina alimentar, na sua dieta. Então, se isso for ser um hábito para você, nesse caso, aí realmente eu considero que a melhor opção é preferir não utilizar o adoçante. Compreendido? Espero que eu tenha ajudado você aí com esse vídeo. Se sim, deixe o seu like. Se você não deixou lá no começo, deixe agora. Comente aqui embaixo falando o que você achou do vídeo. Se você quer fazer algum comentário em relação a esse assunto, pode comentar também. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça, que gosta de consumir o limão, independente da forma como essa pessoa consuma o limão. Mas consumiu o limão? Manda esse vídeo para essa pessoa. Me acompanhe nas minhas redes sociais. A minha página no Facebook é facebook.com.br O meu Instagram é o Henrique Underline Nutricionista. E o meu Snapchat é o Henrique Underline Nutri. Me acompanhe em todas elas. Agora, ao final do vídeo, aqui na tela, vão aparecer três vídeos sugeridos. Dá uma olhada, caso você não tenha visto algum deles. Clica para você conferir. E também vai aparecer uma foto minha. Clica nessa foto para você se inscrever, caso você ainda não tenha feito isso. Hoje eu vou ficando por aqui. Quero agradecer você por ter me assistido até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.